Ai, que demora do meu motorista, ele já está atrasado, já terminei de passar na consulta médica e nada. Oi, licença. Tudo bem? Oi, você é a Rebeca? Sim, eu lembro de você. Oi, Soraya. O papo tem com a menina? Sim, estudamos juntas. E aí, está de 4 meses. Ai, já está para nascer, mas tem cesarinha na propanhão. Que legal, você casou? Sim, casei. Estou grávida de gêmeas. Ai, que lindo. Como é o nome delas? Vai ser Ruth e Raquel. Que lindo. Rebeca, estou muito feliz com você. Quanto tempo a gente não se dá. Faz mesmo, faz muito tempo. A gente estudou juntas, né? Isso. Você é o que faz aqui nessa clínica? Ai, eu vim aqui conversar com o médico, porque infelizmente eu descobri a pouco tempo. Eu não posso ser mãe, que eu tenho um problema no meu outro. Mas não fica assim, tem vários tratamentos fora do país. Eu vou tentar sim, porque o meu maior sonho é ser mãe. Mas você vai conseguir, Soraya. Deixa eu ver que minha motriz já chegou. Tchau. Prazer te rever. Igualmente. Eu volto para viver seus nenéns. Sim, claro. Deixa eu ir. Tchau. Então quer dizer que amanhã o meu sonho de virar mãe vai ser realizado. Amanhã a mamãe uma horinha dessa já vai ter conhecido o rostinho de vocês. Vocês já vão estar nos meus braços. Minhas lindas filhas vão ser fofas. Ruti e Raquel. Senhora, o que estão suas filhas? Que lindas. Como vai ser o nome dela? Uma vai ser Ruti e a outra vai ser Raquel, enfermeira. Muito bonitas suas filhas. Parabéns. Obrigada. Elas são lindas mesmo. Vou amar muito minhas duas filhas. Minhas gêmeas. Veja a hora de poder ir para casa com elas. Dar o primeiro banho. Senhora, agora precisamos levar elas para elas descansarem e dar um banhinho nelas. Ai, enfermeira. Deixa eu fazer aqui mais um pouquinho. Por favor. Só mais um pouquinho. E aí E aí E aí E aí Agora ela não vai Vai ser mais fácil do que eu imaginava Estou pronta Vamos buscar a minha neném Foi mais fácil do que eu imaginava A partir de hoje você não será mais a Ruth E sim a Renata Vamos embora daqui antes que alguém nos procure Nossa eu cochilei Enfermeira Oi, oi O que aconteceu? Enfermeira Você levou a minha bebê? Eu estava cochilando Bebê? Sim, minha outra bebê Estava aqui nesse braço Não, estava com você Não, mas eu sei que estava comigo Você deixou as duas aqui e saiu Mas só está um aqui Por favor, veja se algum outro enfermeiro levou Sim, vou perguntar para os enfermeiros e médicos Senhora Sim, enfermeira Ninguém pegou sua filha Como não, enfermeira? Como ninguém pegou minha filha? Ninguém viu Como ninguém viu? A gente vai olhar nas câmeras de segurança Por favor, enfermeira Mas como? Calma, senhora Pode fazer mal para o bebê Senhora Sim, enfermeira A gente olhou nas câmeras de segurança E vimos que Uma enfermeira entrou aqui E pegou sua filha Mas não conseguiu reconhecer ela Não deu prazer Como não conseguiu reconhecer? Como ela foi Ela estava com máscara Mas como esse hospital Esse hospital tão gigantesco Eu pago horrores nesse hospital E vocês não monitoram quem entra aqui? A gente está no supervisor A gente colocou aqui Não era para ninguém entrar Eu quero a minha filha, enfermeira Ruth Ruth Senhora, me dá um bebê Se acalma Eu quero a minha filha Eu não quero a minha filha A gente vai trazer alguma coisa Para a senhora se acalmar Eu entregue ela Por favor, senhora Eu quero a minha Ruth Cuidado com a minha Raquel Tá, a gente vai ficar tomando conta dela Alô? Oi, doutor Boa tarde Tudo? E o senhor? Tá bem? Como assim? Eu estou perdendo toda a minha fortuna? Você não tem uma explicação para me dar Você tem que ter uma explicação para me dar, doutor Eu te pago uma fortuna Para você cuidar das minhas heranças Você está falando para mim Que eu perdi tudo De uma hora para a outra? Não Pode me dar uma explicação Eu quero saber o porquê Eu não estou acreditando Como que eu consegui ficar pobre? Como pobre? Num jogo? Como? O senhor já está a caminho? Como assim o senhor não vai vir na minha casa? Alô? 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 Doutor? Desligou da minha cara Eu não vou abrir Renata, já terminou? Sim, mamãe! Raquel, filha! Raquel! Raquel! Filha, não tá ouvindo a chamada? Filha? Filha! Filha! Mãe, me devolve! Quero falar com você, Raquel! Fala! Tira esse fone pra falar com sua mãe! Quero conversar com você, filha! Fala, mãe! Temos que ver os preparativos pra sua festa de aniversário! Eu não quero festa de aniversário, mãe! Quantos anos eu já falei? Filha, você vai fazer 11 anos, vamos comemorar! Mas eu não quero comemorar! O que que foi, mãe? É que, de repente, eu lembrei da sua irmã. Já se passaram 11 anos e até hoje nem notícias dela, nem os advogados, nem os detetives, ninguém tem notícia da minha filha que desapareceu há 11 anos atrás naquele hospital. Ai, mãe, lá vem você de novo com esse papo da minha irmã! Filha, não fale assim! É sua irmã gêmea, Raquel! O nome dela era pra ser Ruth! Mas eu não perdi as esperanças, eu tenho fé que um dia eu vou encontrar a minha filha que me levaram naquela noite. Eu não perdi as esperanças, um dia eu vou encontrar a minha filha que me levaram, arrancaram dos meus braços. Tá bom, mãe, agora eu posso voltar a escutar minha música? Filha, eu tô conversando com você! Filha, eu tô conversando com você! Ah, uma Barbie! Agora tem uma Baby Alive! Um Reborn! Renata, você já terminou, Renata, com essa roupa? Sim, mamãe! Mamãe, eu tive um sonho estranho essa noite! Que sonho, Renata? Era uma mulher de cabelo preto, tava chorando e ela tava chamando Ruth, Ruth... Mas meu nome não é Ruth, meu nome é Renata! Foi apenas um sonho só, Renata! Nada mais que um sonho, tira isso da sua cabeça! Mas foi só um sonho, não fica pensando nessas coisas não, menina! Tá bom! Essa mulher não vai me aparecer em sonho, não agora, não! Mamãe, eu esqueci de te perguntar, e o seu pai? Você tem uma foto dele pra me mostrar? De novo com essas perguntas? Quantas vezes eu tenho que te falar, Renata? Que eu não tenho foto do seu pai? Que na nossa última viagem eu perdi todas as fotos na nossa mudança, Renata? Mas tem nenhuma, Renata? Nenhuma, Renata! O seu pai sou eu, Renata! Eu sou seu pai e sua mãe! Para de pensar no seu pai! Você não é feliz aqui comigo, Renata? Então, esqueça seu pai, seu pai não existe! Eu te criei sozinha até hoje, Renata! Eu sou sua mãe! Tá bom, mamãe! Não! Oi, mamãe! Pegue esse stroke aqui e vá lá contar o ovo pra nossa mistura de hoje, Renata! Tá bom! Não demore! Não conversa com o estranho na rua e não demore pra votar! Cuidado, viu? Tchau, Renata! Tchau, mãe! Senta, Raquel, direito! Eu tô sentada! Filha, por que você me trata assim? Você tem uma vida tão boa nessa casa, te paga os melhores colégios, faço todas as suas vontades e você sempre começa a rebeldia, Raquel! Por que você é assim? Você tem tudo o que você deseja? Olha pra mim, tô falando com você, filha! O que que você quer de mim? Eu não sei o que fazer pra te ver feliz! Parece sempre que está de mau humor! Tem isso, os seus estilos! Olha que batom forte, só quer andar de roupa preta! Eu nunca te deixei faltar nada, sempre te dei uma vida tão feliz nessa casa! Por que você faz isso com a sua mãe? Isso o que, mãe? Fala logo, mãe, o que você quer! É difícil, Raquel, é difícil você, filha! Bom, mas é que eu vou fazer uma viagem a trabalho, vou ficar dois dias fora de casa, vou conhecer uma cidadezinha do interior, visitar os novos projetos que a nossa empresa está produzindo, então só vim te falar, vou amanhã cedo, tá? Então se comporta bem, a Edilene vai cuidar muito bem de você, se você precisar de alguma coisa, é só falar com ela, tá? Tá bom! Agora eu posso escudar minha moça? Pode, filha, pode! Bom, eu vou sair bem cedo, talvez você não me deixe saindo, tá? Então eu queria te dar um abraço! Não vai me desejar boa viagem, filha? Boa viagem! Tchau, mãe! Não, deixa eu... tchau, filha! Tchau, mãe! Uhu, mamãe foi viajar! Vou poder escutar minhas músicas! Tchau, filha! Filha! Filha, posso entrar? Raquel, mãe, tá entrando Raquel Raquel, por que você não responde? Estou te chamando Oi, mãe Eu comprei um presente pra você Eu espero muito que você goste dele Barbie, mãe Por que, filha? Você não gostou? Você sabe que eu tô muito grandinha Pra ver Barbie Pra você me dar Barbie Grandinha? Um milhão de Barbie Olha aí, meu quarto inteiro Quantas crianças gostaria de ter uma Barbie, Raquel? E eu tô te dando uma Barbie, um presente Com tanto carinho e você não quer? Ai, Raquel Não sei mais o que fazer com você, filha Gostou? Bem que pelo menos podia ter uma Pó preta e uma olhinha, menina Ai, filha Você com esse seu estilo Eu te acho tão jovem pra Usar essas roupas pretas Bom Só isso, mãe Se não tem mais nada Pode ir, tá bom? Tá bom, filho É senso Ai, deixa eu guardar junto com as outras Que eu não quero ficar vendo essa boneca Oi, Alice, tudo bem? Então, é amanhã a minha viagem Eu preciso que você me passe o endereço certinho da cidade É, vou viajar amanhã cedo Vou de carro mesmo Vou pegar a estrada bem cedinho Bom, eu não conheço essa cidade Mas eu vou pelo GPS Vou tentar encontrar Tá, obrigada Beijo Bom, amanhã cedo eu vou ir fazer essa viagem a trabalho A Raquel vai ficar aqui com a entregada Tomara que eu consiga achar essa cidade Eu não gosto de viajar assim pra longe Sem conhecer Mas tem que ir, né? Trabalho Nossa, que lugar deserto Eu acho que eu estou perdida E pior que meu celular nem funciona nesse lugar O GPS parou de funcionar Ai, vou tentar de novo Nada, sem sinal Oi, mamãe Pega esse estoque aqui e vai lá contar o ovo Com a nossa mistura de hoje, Renata Tá bom Não demore Não conversa com a história na rua E não demore pra votar Cuidado, viu? Tchau, Renata Tchau, mãe Bom Ai, ali na frente tem uma menina Acho que eu vou pedir informação pra ela Ela deve morar por aqui Nossa, que cidade deserta Menina Oi, você pode me dar informação? Você mora aqui na cidade? Sim Oi, moça Moça Você mora aqui nessa cidade? É que eu estou perdida na cidade? Moro Você mora aqui? Onde que fica a Vila Leopoldina? Você segue lá em frente E dá para a segunda direita Moça Qual é o seu nome? Posso pedir? Desculpa Qual é o seu nome? Não posso falar na minha história estranha Minha mãe não deixa Não, por favor Volta aqui, menina Volta aqui Moça Ela correu Essa menina parece a minha filha Então ela saiu correndo Meu Deus, será que eu estou louca? Será que essa menina pode ser a minha filha Que foi roubada da maternidade? Há 11 anos atrás Uma vai ser Ruth E a outra vai ser Raquel, enfermeira Muito bonitas suas filhas Parabéns Obrigada Elas são lindas mesmo Eu amo muito minhas duas filhas Minhas gêmeas Agora ela não vai me reconhecer Vai ser mais fácil do que eu imaginava Estou pronta Vamos buscar a minha neném Meu Deus, eu preciso alcançar aquela menina Ela pode ser a minha filha Essa bancada dos meus braços Ai, onde será que ela entrou? Ai, eu vou seguir ela Onde será que ela entrou? Eu preciso encontrar aquela menina Ela correu Também eu assustei a pobre Meu Deus, será que aquela menina é minha filha? Onde será que ela entrou? Eu preciso achá-la Meu Deus Ela entrou ali? Eu vou até lá perguntar Será que eu estou ficando louca? Não, mas se for ela Se eu não for lá, eu não vou saber Não posso ficar com essa dúvida Nossa, muito parecida Ela é muito parecida com a Raquel Ela está meio abatidinha Bom, eu vou naquela casa E seja o que Deus quiser Eu quero descobrir Não custa Perguntar quem é a mãe dela Eita, a Renata está demorando Onde que essa menina está Que não chegou até agora, hein? Por que você está desse jeito, Renata? O que aconteceu? Você está apavorada? Como nada não? Por que você está nervosa? Nada não O que aconteceu na rua? Me conta Nada, mãe Eu pensei que ia chover Mas não tem cara de chover Por que você está nervosa, Renata? Nada não Depois eu estou aqui cozinhando esses ovos Vai dobrar Que esse pão de prato que está ali Vai logo, Renata Vai fazer alguma coisa Eu acho que ela entrou aqui Quem será que mora aqui? Eu vou entrar lá E seja o que Deus quiser Puxa, quem será que é? Eu não estou de receber visita Ainda mais essas horas Soraya! Como que você encontrou a minha casa? Então foi você Foi você que roubou a minha filha Foi você que levou a minha filha naquela noite Eu não acredito Então você é a minha filha mesmo Ruth Meu nome não é Ruth Meu nome é Renata Não, seu nome é Ruth Sim, você é minha filha Calma, calma Eu estou te assustando Calma Eu preciso conversar com a sua mãe um pouquinho Você pode dar um minutinho para mim e para ela? Não se assusta Calma Eu não estou acreditando, Soraya Então foi você que levou a minha filha naquela noite Faz 11 anos que eu procuro a minha filha, Soraya E esse tempo todo foi você Você estava com a minha filha Eu não acredito Por que você fez isso comigo? Oi Você é a Rebeca? Sim, eu lembro de você Oi, Soraya Oi Oi O papo tem com a menina? Sim Estudamos juntas E aí, está de 4 metros Ai, já está para nascer Mas nem se usaria nada para amanhã Agora ela não vai me reconhecer Vai ser mais fácil do que eu imaginava Eu achei que a gente fosse amiga A gente estudamos juntas Como você pode? Fala alguma coisa, Soraya Fala Não solta Você tinha duas meninas Você não ia conseguir dar de conta das duas Eu te ajudei Eu cuidei de uma e você cuidou da outra Olha como a Renata está bem Como a filha pode estar bem morando num lugar desse? Toda batida Como você pode? Eram minhas filhas, gêmeas Ela está feliz Pergunta para ela Tá, não Eu não queria essa batida Por acaso foi o destino de Deus Que me trouxe até essa cidade Você não vai conseguir tirar ela de mim agora Você não vai conseguir tirar ela de mim agora? Vou sim, ela é minha filha Ela é minha filha Não, ela é minha filha Ela saiu daqui Eu cuidei dela Meu Deus, a Soraya está completamente louca Louca, louca Eu lembro até hoje O dia que ela nasceu Eu seguro ela nos meus braços Dei o primeiro banho O umbigo dela caiu nas minhas mãos Ela é minha filha Minha filha Eu cuidei dela até hoje Eu não vou deixar que você fez comigo, Soraya Eu não consigo Durante 11 anos, eu já cuidei dela Esse tempo todo era você Você não vai levar minha filha Ela é minha filha Minha Eu já falei Ela saiu daqui de dentro Minha filha Vem aqui, Renata Minha, neném O nome dela não é Renata O nome dela é Ruth Vem aqui Ela é minha, menininha É minha Eu cuidei de você até hoje Me responde uma coisa Você é feliz aqui? Você não é feliz? Tá vendo como ela é feliz? Olha o sorriso dela aqui Ela é feliz Você tá vendo que ela é feliz? Ninguém vai tirar minha menininha de mim Ninguém Não acredita nela Minha, menina Minha, minha Não, eu vou levar minha filha comigo agora Ela não vai ficar mais nem um minuto nessa casa E eu vou ligar pra polícia Você não vai sair impunidíssima, Soraya Você não vai Alô, é da polícia? Eu gostaria de fazer uma denúncia De sequestro Isso mesmo Eu não vou ser presa Não agora Não mesmo Soraya, não, espera Não Soraya, ela tá fugindo Mostra, ela tá fugindo Eu não vou ser presa Não, não Ela fugiu Ela sequestrou a dona da minha filha Ela fugiu Calma, não se assusta Eu vou te explicar tudo Seu nome não é Renata Seu nome é Ruth Você é minha filha Não, meu nome é Renata Você viu, ela fugiu Se ela não tivesse Se ela tivesse falando a verdade Ela não teria fugido Você era minha filha mesmo Pode confiar em mim Você é minha filha Você tem uma irmã gêmea O nome dela é Raquel Você foi levada pra Soraya Na noite que eu ganhei você Na maternidade Ela te levou Faz 11 anos que eu te procuro E eu não tô acreditando Que eu te encontrei Pô, mãe, não fica assustada Eu sou sua mãe Pode confiar em mim Calma, eu vou te explicar tudo No caminho Confia em mim Eu não posso te deixar aqui Neste lugar Ela fugiu Com certeza Ela não volta mais aqui Eu vou cuidar bem de você Vem Vem comigo Vem, Ruth Seja bem-vinda Vem, senta aqui Não fica assustada Você entendeu tudo Que eu te contei, Ruth? Parece um sonho Que eu te encontrei, Ruth A partir de hoje Essa é a sua nova casa Você nunca mais Vai sair de perto de mim Da sua irmã, Raquel Eu tenho uma irmã? Tenho uma irmã Como eu te falei Ela tá lá no quarto dela Vamos lá fazer uma surpresa Pra ela Não faz essa carinha Vamos? Você vai ser muito feliz Aqui perto de mim E da sua irmã Você daqui pra frente Vai dizer tudo Que você não teve Com a Soraya É uma Barbie Tudo o que você quiser Barbie, passeios Vamos comprar roupas novas Pra você Você vai ficar linda Não repara muito o jeito Da Raquel Porque ela tem um estilo Meio de roqueira Sabe? Mas ela é uma ótima menina Então vamos? Não precisa ficar com medo Com o tempo Você vai se acostumar A polícia tá atrás da Soraya Ela não vai muito longe E eu vou Entrar com os papéis Pra provar que você é minha filha Vamos? Vem Raquel Trouxe a sua irmã Pra você conhecer Eu consigo encontrar ela Filha É essa aqui A minha Ruth Oi Olha como ela é linda Parece com você Sua irmã gêmea Raquel Não vai falar nada? É a sua irmã Legal Oi 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 Eu a encontrei Raquel Estou muito feliz E nada vai estragar Minha felicidade Com o tempo Vocês vão se conhecer melhor Agora você precisa Tomar um banho E descansar Tá? Ai Ai Ela conseguiu encontrar Minha mãe De tudo que ela falou Ai Agora mais uma Pra mim Porto Vai Agora sim Minha filha Tá uma verdadeira princesinha Amanhã a gente vai ao shopping Comprar roupinhas novas Pra você Essa blusinha da Raquel Serviu direitinho em você Hoje você vai dormir Aqui no quarto da Raquel E Raquel vai dormir Lá no meu quarto Comigo Tá? Eu já falei Com o engenheiro A gente já vai construir O seu quarto Aqui pra você Tive uma ideia Esse mês Foi aniversário De vocês Seu e da Raquel Que tal a gente Dá uma super festa Pra comemorar? Festa? Eu nunca tive uma festa Você nunca teve festa? Pois você vai ter Eu vou fazer O aniversário Seu e da Raquel Daqui pra frente Você vai ter Tudo o que você quiser Você não vai faltar Mais nada Nada, nada Nessa vida Tudo o que você quiser Você vai ter E eu tenho certeza Que a Soraya Vai pagar Pelo crime Que ela cometeu Agora dorme Dormi na minha cama No meu quarto O quarto é meu Filha É só por hoje Que ela vai dormir No seu quarto Já falei com o engenheiro A gente vai construir Um quartinho aqui Pra ela Bem lindo Tão lindo Quanto o seu Filha Raquel Olha pra sua mãe Aceita a sua irmã Eu procurei ela Durante anos Ela é o seu retrato Vocês são tão parecidas Filha Mas o seu irmão É mais ela do que eu Eu não vou amar mais a Ruth Do que você Eu amo vocês duas iguais Você sabe o quanto Eu procurei ela E agora ela está aqui Pertinho da gente Por favor Aceita Ai, tá bom Você tem que ser Amiga dela Filha Você teve tudo na vida E ela estava sofrendo muito Graças a Deus Que eu encontrei a minha filha Ela estava morando Com uma mulher horrível Tá, mãe, tá bom Boa noite Tchau Vou dormir Tenho que ter paciência Ai, como a Ruth Dorme linda Parece um anjo Ei, acorda Acorda, menina Ruth, acorda Ai, eu vou tentar puxar o assunto Com ela Como a mamãe me disse Oi Já está tarde Estava dormindo Ah, até que enfim Acordou Estou te chamando A meia hora Ai Você gosta de rock? Não Não gosto muito de rock não Ai, você não gosta de rock? Ai, fi Nem para ser igual a mim Não Ai, mas tá bom Já que você não gosta de rock Vamos mudar de assunto A mamãe falou Que está pensando Em fazer uma festa De aniversário Para nós duas Eu nunca tive uma festa Você nunca teve uma festa De aniversário? Ai Eu Eu só estou avisando Que eu quero que a festa Seja tudo preto Preto? Nossa, preto Se a festa é toda preta Ai, não Não é melhor Rosa Que roda mais alegre Ah, não Rosa, não Ai, tá bom Então deixa A festa para depois Até que vai ser legal Eu posso transformar Em uma rocker Igual a mim Como eu fico feliz Em saber que a Raquel Está se aproximando Da Ruth Estou muito feliz Sim, doutor Pode falar Notícia da Soraya? A polícia encontrou ela? Bom dia Filha Não quer Ruth Ruth Bom dia Mamãe Ah, ela me chamou de mãe Que linda Como eu sonhei Em ouvir isso Mamãe Onze anos esperando Você dormiu bem Ruth? Hum Que linda Agora senta um pouquinho Que a mamãe Tem que te falar uma coisa Filha Eu tenho que te falar É sobre a Soraya O que aconteceu com ela? O doutor falou Que ela estava louca 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 Virou praticamente Uma medida Perdeu tudo Tudo que ela tinha Ela já não tinha nada Né? E morando naquele lugar Onde estava com você O que você quer na minha casa Hein, moça? Sai daqui Tá eu e minha filha Renata Aqui, ó Minha bebezinha Acabou de nascer Minha filha Você quer o que? Aqui Deixa nós duas Sai Sai daqui Sai Sai todo mundo daqui Que eu não quero ninguém aqui não Sai Ô, Renata Não chora não Não chora não Chora não Neném Chora não Mamãe vai cuidar de você Mamãe vai cuidar Mamãe vai cuidar do meu neném Eu já mandei Todo mundo sai daqui Sai daqui Todo mundo Olha que bebezinha linda Essa minha filha Renata Nasceu bem bonitinha Renata Olha Neném linda Neném linda A mamãe vai fazer um leite pra você Tá? Não precisa chorar não Calma aí Calma aí Renata Vai comprar ovo Renata Vai louco Comprar ovo Era isso que eu tinha pra te contar Nossa, que triste Filha Olha, você ainda tem um coração bom Mesmo ela tendo feito tudo isso com você Você ainda tem um coração bom Mas vamos esquecer a suraia Vamos aproveitar o dia hoje Que hoje temos muitas coisas legais pra fazer Vamos cuidar dos preparativos da festa Vamos ao shopping Vamos ao parque E eu tô muito feliz Que a Raquel tá se aproximando de você Você também tá? Ai que bom Então vamos levantar Linda Olha a dona da mamãe Vem com a mamãe Tchau, gente 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 Tchau, tchau.